Pra você que não quer ficar parado, jogue as mãos pra cima, Léo Santana vai passar Pra você que não quer ficar parado, jogue as mãos pra cima, Léo Santana vai empurrar Sou guerreiro e estou firme e forte, nessa batalha eu canto com fé Sou brasileiro e com orgulho eu canto, sou Léo Santana e sou dono do comando O comando é meu, todo mundo vai, quem é brasileiro joga a mão pra cima, libera a geral e o fim desse Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima... Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima E olha o lá, 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 olha o lá O comando, o comando é meu Quem é brasileiro joga a mão pra cima, libera geral e imprime esse clima Pra você que não quer ficar parado Jogue as mãos pra cima, Léo Santana vai passar Pra você que não quer ficar parado Jogue as mãos pra cima, Léo Santana vai empurrar Sou guerreiro, estou firme e forte Nessa batalha eu canto com fé Sou brasileiro e com orgulho eu canto Sou Léo Santana e sou dono do comando O comando é meu Quem é brasileiro joga a mão pra cima, libera geral e imprime esse clima Pra cima, 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 pra cima Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima E olha, 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 olha E olha, olha, olha lá O comando, o comando é meu Quem é brasileiro joga a mão pra cima Libera geralmente e se quima Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Sou leão centena por adrenalina, pra cima, pra cima, pra cima Sou leão centena por adrenalina, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima O formando é meu, todo mundo vai E aí